Música Estamos no condomínio Terras de São José 1, em Itu, para conhecer essa casa com 590 metros quadrados de área construída, implantada em um lote de 2100 metros. É um lote alto, dá uma olhada nessa vista para a mata e o campo de golfe. A casa é nova, ela tem um ano de construção, vai ser vendida mobiliada, exatamente como vocês vão conhecer. Então, curiosos, go, go, go! Vem! Música Olá, meu nome é Adriana Cinelli e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para acompanhar casas incríveis, como essa que nós estamos conhecendo todas as semanas. Essa foi projeto do arquiteto Cristiano Ribeiro, um projeto muito bem elaborado que vocês vão acompanhar a partir de agora. Já na entrada, a gente tem uma grande porta pivotante em madeira e essa porta tem uma fechadura eletrônica que foi embutida na madeira. Olha que tem muito detalhe, ela foi embutida e aqui por trás, quando a gente fecha a porta, a gente não vê a dobradiça, você tem que acionar pelo botão interno. Muito prático e bacana. E a gente chega no ambiente principal, no living, pé direito muito alto, são 4 metros, todos circundados por vidros. O projeto é do arquiteto Cristiano Ribeiro, muito bem feito, muito bem executado. Aqui o ambiente principal, a decoração é da Bianca Tortosa, eu adorei essa composição que ela fez com essas 3 mesas e os ambientes aqui da sala. Lembrando, todos os móveis estão incluídos na venda, então você já vai encontrar a casa assim, prontinha, linda e com muito bom gosto. Essa é a mesa principal de jantar, é uma mesa em carvalho americano, foi feita sob medida pra casa, ela fica muito charmosa. Essa casa foi pensada pra receber amigos, ter uma integração entre os ambientes. Essa é a mesa da sala de almoço. Entre sala de jantar, sala de almoço e espaço gourmet, a gente tem espaço pra 30 lugares, ou seja, muitas pessoas simultaneamente usando esse espaço. É muito bacana. Na continuidade, a gente vem pra vocês conhecerem o espaço gourmet. Aqui, a gente tem uma mesa com... também uma mesa muito interessante, com uma peça em madeira rústica, bordo orgânica. Então, é uma madeira rústica. Ela fica muito charmosa. Os móveis de decoração são da Breton e da Lider. Essa aqui, essas cadeiras são da Breton, as mesmas cadeiras do bar, que também tem a mesma peça de madeira. Essa churrasqueira, nesse espaço, ficou muito charmosa. É uma churrasqueira a gás. Então, aqui você pode fazer o seu churrasco e também aquele hambúrguer gostoso, pras crianças à noite, até mesmo esquentar alguma coisa aqui. Como a gente tem um fogão ao lado, fica prático. Dá pra fazer um risoto, cozinhar pros amigos. Aqui a gente já tem a máquina de lavar prato pra você deixar tudo lavadinho. Nesse espaço, tem também uma cervejeira, ou seja, 30 pessoas, mais o espaço de lazer. Aqui a gente tem som ambiente com quatro caixas em cima, subwoofer, uma TV de 65 polegadas. Eu ia adorar passar tardes aqui assistindo a minha série favorita, enquanto alguém estaria lá pilotando a churrasqueira. Eu também gosto de ir à churrasqueira, mas aí eu prefiro no período da noite. Aqui a gente tem, logo ao lado, o lavabo. Essas portas são pivotantes. Aqui a gente tem, isso aqui é em alumínio, porém, é imitando aço. Essa é uma cor especial, não é uma cor de rotina. E aqui a gente tem esse banco na parte externa. Então, quando você estiver com amigos, a gente integra esse ambiente também. Dá pra abrir, como vocês viram, tem vento, a casa é alta. Ela está implantada em um lote a seis metros da rua. Então, você tem privacidade e, ao mesmo tempo, você tem ventilação e vista. Uma coisa que todo mundo adora. E agora a gente volta para o espaço gourmet. Ventilação cruzada é sempre bom, porque a casa fica fresquinha. E aqui ao lado a gente tem o lavabo. Esse lavabo, ele atende tanto a piscina, quanto o espaço gourmet. E ele tem um chuveiro, porque se você quiser, você já deixa a sua roupa ou para algum convidado e já sai com o seu banho tomado. Esse não é o lavabo principal da casa. Atrás desse painel em madeira, surpresa, o home. Olha que home delicioso. Aqui o som, ele é 5.1 com subwoofer. A gente tem uma TV bem grande. Essa TV tem 75 polegadas, 4K, como as outras. Essa casa é nova, tem um ano de habitada. Então, é por isso que está tudo novinho, tudo muito bonito. Agora aqui, sala de almoço, que é a sala que acaba sendo usada para o diário, porque é um lugar gostoso, você vê tudo aberto, você tem vista. E a gente tem uma cozinha que tem fechamento por portas automáticas e passagem para dois lados. Chegamos na cozinha, duas cubas, a gente já tem apoio com filtro, toda repleta de armários, um exaustor muito charmoso, sugar, fogão Brastemp Gourmand, da linha deles especial, essa bancada em mármore branco prime. E ela está equipada já com geladeira, toda a parte de fornos, máquina de lavar, pratos, ou seja, já está completamente equipada. Por aqui, a sua dispensa completa, pode ser seu louceiro também. Olha que bacana, as portas da casa tem essa proposta muito clean, não tem fechadura. A fechadura é embutida, então você não fica com a maçaneta para o lado externo. A gente tem ela completa, a dispensa, e aqui a gente tem a passagem para a garagem. Vaga para quatro veículos com folga. A gente tem um portão aqui na parte superior, que você isola toda a parte dos carros. Você também tem o pátio interno, esse piso dessa área, todo em fulgê cinza. O piso de toda essa parte da casa é em porcelanato, porto belo, 1,20x1,20. Um piso maravilhoso. A gente tem armários, circundando todo o espaço, a máquina de lavar e secar. A gente tem um tanque em inox. Essa é a passagem para a área externa, secagem de roupa. E aqui, um dormitório completo, uma suíte, e o funcionário da casa. Um detalhe que é bacana é que aqui também a gente tem muitos vidros. Então, ajuda na ventilação, dá muita claridade para esse espaço também. Mesma coisa com a cozinha. Essa é a antessala para receber os quartos. Dá uma olhada aqui, cadeira de couro deliciosa para uma leitura. A gente está aqui com os coqueiros bem perto, o jardim, olha que lugar gostoso. Outro detalhe legal desse ambiente é esse detalhe de iluminação no chão. Eu gosto muito dessas pequenos itens que fazem diferença. E esse é o lavabo principal da casa. Olha que interessante, isso aqui é um porcelanato, tanto no piso da Porto Belo, quanto aqui na bancada. Esse porcelanato foi esculpido e muito bem feito. É perfeito e fica maravilhoso. Dá uma composição incrível. O espelho também inclui iluminação no fundo. Aqui a gente tem iluminação zenital. Ou seja, tudo muito bem pensado. A partir daqui a gente vai para a parte íntima, as cinco suítes. Já entramos na primeira delas. Uma suíte feminina que você pode personalizar mudando pequenas cores nas bancadas, na colcha, no acabamento da cabeceira. E ela já fica diferente. Aqui eu já deixei a janela aberta para vocês. Notem que além da cortina, a gente tem blackout. E em todas essas suítes que dão para a piscina, a gente tem o privilégio de poder sair para o lado externo e admirar a vista e já chegar na piscina. Todas as suítes têm um walk-in closet e o seu banheiro. Sempre com uma montagem aproximadamente igual. A gente tem a bancada em branco prime, a mesma da cozinha. Iluminação zenital e já está toda completa. Essa é a segunda suíte. Todas elas têm ar-condicionado inverter. Muito do mobiliário foi feito por um marceneiro específico. Aqui a gente tem a parte de marcenaria feita pelo marceneiro. Montado com uma cama de casal. Dá para ver que o quarto é espaçoso porque tem espaço para a bancada de trabalho e também a cama de casal. Aqui a gente tem a mesma coisa que o quarto anterior, walk-in closet e banheiro. Essa terceira suíte é igualzinha a outra, espelhada. Só que aqui eles fizeram um quarto de brinquedo para as crianças, colocaram uma cama de apoio. É um local para elas brincarem. Tem também o ar-condicionado inverter, como nas demais. E aqui, essas duas suítes da parte de trás, a gente sai num pátio interno, cercado por verde. Então, esse é o espaço. Aqui é o espaço da suíte que depois vocês vão conhecer, a parte do banheiro. Todos os quartos têm uma brise em madeira, que já isola boa parte da luz e todos os quartos têm blackout. Aqui também a gente tem walk-in closet e banheiro. Agora a quarta suíte, ela está montada, é uma graça, eu amei. Então, a gente tem uma cama de viúvo, uns quadrinhos de animais. Olha que graça esse espaço para a criança brincar. Olha, se eu fosse criança, eu ia amar esse lugar da casa para brincar com os amiguinhos. Também já tem bancada de estudo para quando eles crescerem. Tudo isso realmente feito com a marcenaria personalizada, que eu já disse que a casa é repleta delas. Essa suíte, ela tem vista para a parte da piscina. Então, também está de cara com a vista. E aqui também, walk-in closet e banheiro. E agora, suíte master para vocês. Aqui a gente tem uma cama king, cabeceira em couro, também esse abajur em couro. Os móveis, parte deles é da Lider, parte deles da Breton e parte deles da marcenaria personalizada. Aqui a gente tem já a TV, o ar-condicionado, exatamente como os demais. Aqui é um lugar que vocês sabem que eu amo, eu sempre comento, que é um lugar da maquiagem. Gente, é um lugar especial. Você que é mulher, me conta aqui embaixo. É ou não é um privilégio ter um espaço como esse só para você? Um closet bem amplo, esse puff no meio do espaço para você ajeitar, colocar o seu sapato. Isso é perfeito. E aqui, note, iluminação zenital, luzes de LED no entorno. E a gente entra no banheiro, dividido por essa porta em vidro, que você pode isolar o banheiro. A gente tem duas cubas e para cá a gente tem o espaço do vaso. E aqui do outro lado, o box. O box é amplo, são dois chuveiros. Esse, muita luz, olha o tamanho da porta de vidro, ou seja, você tem muita claridade. Claridade, eles jatearam essa porta para você ter muita privacidade. E aqui você tem esse deck em madeira que eu já comentei no outro quarto. Isso era uma previsão para ter aqui uma banheira, um spa, uma jacuzzi, alguma coisa que você possa proteger aqui com vegetação. Isso é uma coisa que você pode pensar e escolher a que mais se adaptar a vocês. Agora, a parte que vocês mais amam é a parte do lazer. É disso que vocês gostam, eu também. Aqui a gente começa pelo fogo de chão. Olha que espaço gostoso para curtir uma tarde de inverno ou um final de tarde mais fresquinho. Você tem aqui o seu fogo. A gente tem a vista maravilhosa, a piscina com raia, borda infinita, controlada pelo telefone. Aqui a gente tem automação em algumas partes da casa, inclusive na borda infinita da piscina. A piscina tem prainha, o espaço convencional e a parte da raia com 1,50m de altura. A gente tem um deck em madeira para você curtir, deixar aqui um belo ombrelone para curtir com a família. Três das suítes, elas estão voltadas para essa parte do lazer, ou seja, você acorda e já sai para a piscina. Ou se você quiser, você corta caminho, prepara o seu café da manhã aqui no espaço gourmet ou na sala de jantar. Ou seja, todos os espaços são integrados. Percebam, todas as portas abrem. Então você fica com tudo, todos os ambientes completamente integrados. E aí, como foi a visita de hoje? Hoje é ou não é mais uma casa para você incluir na sua wish list? Se você gostou, já deixa aquele coração verde de paixão pelas casas novas e modernas que a gente tem trazido aqui no canal. Aproveita, compartilha com aquele seu amigo que é louco por casas assim. Modernas está procurando uma casa de campo ou para moradia. Aliás, uma coisa importante que eu esqueci de mencionar é que esse paisagismo incrível é da Patrícia Foroni. Ele está lindo, não é mesmo? Deixa seu comentário se você também amou. Adorei que você nos acompanhou. Aproveita, se inscreve nas nossas outras mídias sociais que estão aparecendo aqui no nosso vídeo. E eu adorei ter você por aqui. E eu vejo você no próximo vídeo ou aqui pessoalmente conferindo todos os detalhes na visita.